África, burra-shame, burra-shame, tribula-shame, oh yeah, sambar-shame, oh love, the Babylon now, but I'm bursting around, and the people smile, I can't stand it, no, I'm on a bar, yeah. Muito bem, aê! Não, não cai tão rápido, não cai tão rápido. Não cai tão rápido, não cai tão na boca. Não, não, tudo bem. Não, não cai tão rápido.